Estamos de volta com o seu Balanço Geral, ao vivo aqui na tela da TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. E olha, chegou o momento de saber alguns dos destaques do portal A8SE. É hora do A8 no BG, as informações com a Luciana Góes. Bom dia, Luciana. Olá, bom dia. Bom dia a você que acompanha o Balanço Geral. Amanhã, os destaques do portal A8SE já estão no ar e a gente começa com a boa notícia para a economia. É que a Petrobras anunciou a redução de 20 centavos por litro no preço da gasolina nas refinarias. Esta medida começa a valer a partir de hoje e a primeira redução anunciada pela estatal deste ano. A última aconteceu em dezembro do ano passado. E a Defesa Civil emitiu um alerta de ventos fortes aqui para Aracaju. Segundo o órgão, ondas de até 2,5 metros podem ser registradas na capital. E olha, o Conselho Regional de Educação Física divulgou que seis academias e mais de 50 pessoas foram flagradas por exercício ilegal da profissão. As fiscalizações aconteceram tanto na capital como no interior do estado. E a gente finaliza com a boa notícia. É que o enfermeiro segipano Jadson Nilo foi um dos selecionados para o programa de residência do Hospital Sírio-Libanês lá em São Paulo. A unidade é conhecida por ser uma das mais renomadas da América Latina. Parabéns Jadson, orgulho para a Segipe. Amanhã estou de volta com mais informações. Acesse a 8SE.com e fique por dentro do que acontece em nosso estado. Até amanhã. Até amanhã, Luciana. Muito obrigada pelas informações. E só reforçando, você pode acessar o portal A8 e ter informações atualizadas. Desde o iniciozinho do dia até o romper do dia. Nesse momento, a Carolina Moraes já está na Central Atalaia de Jornalismo atualizando os fatos para você. Então acesse a 8SE, onde você também tem a oportunidade de rever toda a programação da TV do Sergipano.